Boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui na nossa última palestra do ano, da terceira margem. É um prazer ter aqui o professor Walter Carnielli, vocês puderam ver que ele é muito querido entre nós, ele é muito, muito bem-vindo. Professor Walter, ele é professor titular do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, da Unicamp, ele é membro, é isso, do Grupo de Informação Quântica e Segurança da Universidade de Lisboa, diretor do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, o CLE, autor de diversos livros, dentre eles Computabilidade, Funções Computáveis, Lógica e os Fundamentos da Matemática, ganhador do Prêmio Jabuti em 2007 e tem áreas de interesse na lógica, incluindo lógicas não clássicas, semânticas, teoria de provas e vários outros. Professor Walter, é um prazer tê-lo aqui. Eu não vou ter medo de perguntar, e eu espero que as pessoas não tenham medo de perguntar no fim da palestra. Está ótimo. Gente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar com os estudantes. Aqui é a minha alma mater, né? Quer dizer, eu sou, trabalho no Departamento de Filosofia, mas eu estudei aqui no EMEC, sofri aqui no EMEC, fiquei feliz também no EMEC, e eu sou uma das provas vivas, por enquanto, ninguém sabe até quando, que não tem diferença entre nas áreas de conhecimento. É uma grande bobagem, eu vou tentar deixar isso muito claro durante a minha fala aqui, é uma grande bobagem classificar as pessoas de algebrista, matemático, lógico, filósofo, topólogo, coisólogo, o que quer que seja, é uma besteira, porque o conhecimento humano é uma coisa só, é isso que eu vou tentar fazer. Só um detalhe, eu já não sou mais o diretor do Centro de Lógica, eu fui por 12 anos, agora é o Marcelo Conilho. Passei abacaxi para o colega Marcelo. Bom, eu tenho uma hora, né, Laura? Tá, uma hora e meia. Bom, tudo bem, então eu vou falar assim, bem calmamente, sobre várias coisas. Tudo que vocês tinham medo de perguntar, eu tenho medo de responder também, tá? Não pensem que eu vou saber responder tudo. Esse é um assunto absolutamente fascinante, e eu quero tentar mostrar para vocês como é que essa história do Dr. Ema de Geddel mudou o mundo. E não é brincadeira, não é nenhum exagero. Mudou o mundo mesmo. Muitas coisas mudam o mundo, né? Muitas coisas mudam o mundo. Se alguém demonstrar que P é diferente DNP, vai mudar bastante o mundo. O problema de complexidade computacional é o mais importante. Vai mudar bastante o mundo, mas vai mudar o mundo de uma maneira mais econômica do que filosófica. E algumas coisas são assim, mudam de alguma maneira que afeta a ciência menos um pouco. Pode afetar as beiradas, as consequências da ciência. Mas os teoremas de Geddel afetam a base. É algo extraordinário. Bom, eu vou falar várias coisas aqui que têm a ver com os teoremas do ponto de vista matemático e filosófico. E primeiro vamos colocar o seguinte, um problema, uma das coisas difíceis é que ele se refere a algo que não se pode demonstrar. E coisas que não se podem demonstrar. Por exemplo, eu não posso demonstrar que o meu sapato vai se amarrar sozinho. Eu vou ter que fazer uma prova construtiva. Parar e fazer isso aqui. Verificando. A garantia é uns cinco minutos. E a ideia de demonstrar que algo não se pode é fascinante. Vocês sabem, o pessoal da matemática sabe. Eu até, quando dei aulas aqui, eu dei um curso interessante, assim, bem elementar, sobre os problemas clássicos gregos, a transecção do ângulo, a quadratura do círculo, impossibilidade de raízes polinomiais, como o tipo de uma fórmula de Bhaskara para equações polinomiais de quinto grau ou mais, etc., etc. Esse tipo de coisa não é muito fácil de se obter dentro da matemática, mas ainda uma prova conceitual, filosófica, como essa do Guedes. Então, é de se esperar que seja uma prova bastante difícil de engolir e que dê bastante problema. Mas, basicamente, para começar, assim, já dizendo de cara o que eu acho que é a coisa, é que representa o fim da inocência ou o dedo na ferida narcísica. Por que é o dedo na ferida narcísica? Porque, de certa maneira, o teorema de Guedes representa o fim da Idade Romântica, no sentido de que, antes dele, acreditava-se, por exemplo, o próprio David Hilbert, acreditava e pregava que todos os problemas matemáticos tinham que ter solução. Inclusive, ele disse repetidamente, várias vezes ele disse esse tipo de coisa, se existe um problema, ache a solução. Você pode encontrá-la apenas pensando. Pois, está escrito o pai, mas é pois, pois não há ignorábimos em matemática. Não há não sei. Isso é coisa para filósofo, dizer que não sei, não sabe, questões eternas. E matemática não é o caso. Assim dizia o grande matemático David Hilbert. No que estava errado. E aí a gente vai notar como é que grandes figuras podem errar bastante. Por que é o dedo na ferida narcísica? Porque eu vou mostrar nos meus últimos slides esse tipo de coisa. Tem um comentário do Freud sobre isso. Olha só, algo matemático que atrai a atenção do Freud e do Lacan. Imagina só, hein? Bom, Lacan gostava de topologia. Ou que ele achava, achava que era topologia. Mas tudo bem. Pensava, assim, lá, fez umas figurinhas. E é um dedo na ferida narcísica, porque isso é uma espécie de... Aça humana foi assim. Primeiro tiraram a gente do centro do universo. A primeira Terra é redonda. Alguns acham até que é plana hoje. É redonda. Depois ela não está no centro do universo. Depois nós somos apenas um macaco sem rabo, com pouco pelo. Depois aí vem o Guedio e mostra que não tem nem a matemática, que a gente só sobrou isso. Para a gente acreditar, nem isso tem um fundamento que a gente pode confiar. Onde ficamos? Não ficamos. É isso que é a ferida narcísica. Esse senhor, jovem senhor, foi quem mostrou, chamado Der Ré Varum, o senhor por quê. Porque ele perguntava tudo. Desde menino ele perguntava muita coisa. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Então ele se chamava de Ré Varum. Nasceu... E, na verdade, ele não é nem alemão, nem austríaco. Ele é tcheco. Nasceu em Birnó, na República Tcheca. Estudou matemática em Viena. E fez parte do ciclo de Viena, que é um grupo de matemáticos e filósofos, iniciadores do positivismo lógico, que se dedicavam a erradicar a metafísica da ciência. Quer dizer, aqueles conceitos que... Sei lá. O que é um conceito metafísico? É difícil explicar, mas... Então eles eram chamados positivistas lógicos. E muito da matemática e da lógica que a gente herdou hoje tem alguma influência desse círculo de Viena. É impossível que não tenha, porque grandes figuras passaram por lá. Popper passou por lá. Giedel passou por lá. Wittgenstein passou por lá. E essas pessoas... Quine passou por lá. Alguns matemáticos. Maurice Lick foi até assassinado depois, etc. Então, veja, já começa aí uma grande questão filosófica que vai afetar a ciência inteira. Precisa de metafísica na ciência ou não? Matemática não dá muita bola para isso. Ele fala, olha, dá para demonstrar o demônio, arrumar contra exemplo? Eu arranjo. Se não, não interessa. Mas as coisas, se você vai aprofundando um pouco mais, você acaba penetrando na psicanálise da matemática, que é a lógica, de certa maneira. A filosofia da ciência, epistemologia, tudo isso. Bom, o que tem a ver Einstein... Na verdade, Einstein e Giedel eram amigos, e Giedel era amigo do Einstein, trabalhou também com a teoria da relatividade geral. E Einstein convenceu o Giedel, isso é algo notável, que o Giedel era uma pessoa tímida e tal, e eles andavam... Ninguém sabe o que eles conversavam em passeios enormes, lá em Princeton, falando em alemão, os dois, o que eles falavam, o que o Einstein conseguia enfiar na cabeça dele, que ele teria que bolar um modelo interessante da relatividade geral, e o cara fez. E o modelo dele mostra que é possível viajar para trás no tempo. É um cara que trabalhou, inclusive, nos fundamentos da figura. E para vocês verem a figura, a dimensão da figura. Isso depois que ele já tinha feito os teoremas da incompletude. E agora, uma nota curiosa, que, segundo a revista Veja, falando uma vez sobre uma biografia do Einstein, ele diz mais tarde, a respeito do Einstein, na Universidade de Princeton, Einstein adotou uma rotina curiosa, fizesse chuva ao sol todos os dias, ele e seu único amigo, o matemático neurótico, chamado Kurt Giedel, saiam para passear depois de se telefonarem pontualmente às 11 horas. Bom, na minha opinião, o neurótico, para não dizer outra coisa, é o jornalista imbecil que escreveu isso. A figura mais importante do século, a assim proclamada revista mais lida do país, fala uma besteira desse tipo. Isso é só uma das besteiras. Eu tenho uma coleção. Eu tenho uma coleção de besteira. Eu uso no meu curso de pensamento crítico, mas só para vocês verem como é que a... Na verdade, o Einstein é mais pop, é mais sexy com essa língua de fora e tal, e o Giedel, ninguém dá muita bola para ele, a não ser se referir como um matemático neurótico. O que ele, de fato, era. De fato, ele era neurótico. Depois eu vou contar um pouco da biografia. Mas o que isso tem a ver com a história? Não tem nada. Tomara que todo mundo fosse neurótico. Um dos problemas dos nossos políticos é que eles não são neuróticos. O que Hilbert pretendia, então? O que Hilbert pretendia ser o maior matemático na época da proposta, da propositura dos teoremos de incompletude? Hilbert já era um grande matemático, superestabelecido e superinfluente. Muita da matemática que hoje deriva das ideias de Hilbert. Inclusive, os 23 famosíssimos problemas que ele deixou resolver um daqueles problemas é uma glória universal para qualquer um. O que ele pretendia era axiomatizar todo o corpo do conhecimento matemático. Não só para que eu tivesse clareza no que seria o conhecimento matemático, mas também para que eu pudesse demonstrar todo o problema matemático seria solúvel. E, mais ainda, demonstrar por meios finitários que essa axiomática seria consistente. Quer dizer, não leva à contradição. Por que meios finitários? Porque existe uma crença, e eu vou falar da palavra crença várias vezes aqui, uma crença na nossa cabeça, na cabeça dos matemáticos, até dos filósofos, etc., de que finito é sinal de certeza. O que, de certa forma, é uma bobagem também. Porque se o finito for muito grande, maior do que toda a capacidade de computação do universo, maior do que o número de partículas do universo, maior do que a idade da Terra, maior do que o tempo do Big Bang, se é que aconteceu, eu não vou saber nada sobre o finito. Se o finito for muito grande, ele é parecido com o infinito. em termos de objetividade de conhecimento, de construtibilidade do conhecimento. Mas é o melhor que nós temos. Na falta de algo melhor, nós contentemos com o finito. Então, o que ele queria era isso aí, demonstrar por meios finitos que a matemática, que todo o construto matemático seria consistente ou não contraditório. Quer dizer, que eu nunca vou conseguir demonstrar que zero é igual a um. Infelizmente, não é esse o caso. Está aberta a porta para qualquer um de vocês, os meninos aqui da frente, que já estão candidatos, demonstrem que zero é igual a um. É perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Por que ninguém demonstrou até hoje? Pode ser que não exista demonstração, mas não é impossível. Foi exatamente isso que o Guedio falou se eu tiver que resumir em uma conversa de boteco. Não dá para demonstrar que você não demonstra que zero é igual a um. Ponto. Só isso. Reduz tudo a esse tipo de coisa. Bom, tudo aconteceu em Königsberg, uma cidade que eu recomendaria para vocês tomarem um gole dessa água. Pega um pouco da água da Fonte de Königsberg, toma, porque é inacreditável o que aconteceu lá. Em 7 de setembro de 1930, o Brasil tinha 108 anos, na lendária cidade de Königsberg, é a lendária mesmo. O que aconteceu em Königsberg? Simplesmente nasceu o Euler. Não nasceu, mas ele resolveu lá. Não é que ele nasceu lá, mas ele se inspirou naquele problema que fundou a topologia, o problema das pontas de Königsberg, ele se inspirou ali, em Königsberg, onde o problema não tinha solução, etc. combinatória, mas tinha outras maneiras de verificar o problema, etc. Leibniz já tinha pensado nisso também. Leibniz também havia pensado em alguma coisa parecida com a topologia. Mas Leibniz nunca fazia as coisas muito matematicamente. Ele tinha uma grande ideia, escrevia umas coisas e deixava para o futuro. Bom, mas ainda por cima nasceu lá Christian Goldbach, que propôs a famosa conjectura de Goldbach, que está aberta até hoje. Tudo pare a soma de dois primos. E nasceu Kant também. Nada menos do que Immanuel Kant nasceu naquela cidade. Também David Hilbert nasceu ali. Herman Minkowski, que era um matemático. Se você lê uma maravilhosa biografia do Hilbert, escrito por Constance Wright, eu recomendo muito, que é um livro lindíssimo, aqui tem na biblioteca, porque eu li na biblioteca aqui. Mas Minkowski era um cara que o Hilbert admirava. E que ele tinha inveja da inteligência. Hilbert tinha inveja da inteligência do Minkowski. Tenho uma ideia de quem era. Rudolf Lipschitz, grande matemático. Hannah Arendt, também nasceu lá. E Immanuel Kant. Nada menos do que isso. Bom, naquele domingo, 7 de setembro, Guedio levantou, no fim da conferência, uma conferência em alemão, evidentemente, levantou e falou, olha, pode-se de fato exibir sentenças verdadeiras, mas que são indemonstráveis no sistema formal da matemática. Quem estava na audiência? Eu estou me sentindo assim, não como Guedio, mas na minha audiência, vendo meus colegas aqui, que são grandes profissionais da matemática, Guedio levanta e diz isso na plateia, tinha muita gente importante, entre essas pessoas, Von Neumann, nada menos, e Hilbert. Hilbert não deu nem bola. Porque aquele moleque falou. Von Neumann falou, peraí, peraí, vem cá, no fim da reunião. Olha, eu já tinha pensado nisso. É, é. O que o Guedio fez? Correu para a Viena, escreveu rapidamente o artigo, publicou antes do Von Neumann. Não, tudo bem, né? Quem mandou ele falar, né? Mas, enfim, o Von Neumann foi o cara que deu atenção para o Guedio, e o Hilbert não deu nem bola. Falou, imagina, que bobagem. Como que vai dar um exemplo, exibir uma sentença que não é demonstrada? Besteira. Se fosse, ele já falava qual é a sentença. Mas é que ele, na verdade, não tinha uma sentença, ele tinha uma meta-sentença construída, logicamente, que ainda faltava dar exemplos concretos. Porque talvez o Hilbert falasse, tá, tá bom, então me dá um exemplo concreto. Naquele momento, ele não tinha um exemplo concreto. Ele não tinha um exemplo matemático, assim, com conteúdo combinatório, digamos, topológico, analítico, que ele pudesse dizer. Bom, mas acabavam de ser expulsos do paraíso e o Hilbert não tinha notado. Acabavam de ser expulsos do paraíso. Isso depois, como eu disse, o Von Neumann percebeu. Guedio correu e escreveu o artigo dele, que é muitíssimo bem escrito, mas muito enxuto, muito difícil de ler. Aquilo foi expandido depois, muito melhor, mas é absolutamente correto, não tem um único erro. E Von Neumann é esse senhor aí, que depois trabalhou na bomba atômica, em Los Alamos, que trabalhou nos fundamentos da mecânica quântica. A chamada lógica quântica é um produto da cabeça de Von Neumann. A teoria dos jogos foi ele que inventou. E a arquitetura dos computadores contemporâneos foi ele que inventou também, nada menos. Nada menos. E ainda por cima usou a cabeça dele para melhorar o poder bélico dos americanos. E agora a Coreia do Norte herdou tudo isso daí. O que ele pensou lá. Bom, mas o importante, então, é que o David Hilbert continuou mais um pouco naquela toada romântica. E tem uma frase famosíssima que ele usou várias vezes, que diz o seguinte, wir müssen wissen, wir werden wissen. Nós temos que saber e vamos saber. Temos e vamos. Não tem essa história de não saberemos, essa história de ter um buraco no conhecimento, isso não tem. Nós vamos dar um jeito e tem que ter. Então, essa preocupação de provar a consciência da matemática, que ele estava querendo por meios finitários, tinha raízes na descoberta dos paradoxos do começo do século, que eram... Ninguém nunca tinha dado... O paradoxo já existia há muito tempo. O pensamento grego é cheio de paradoxos. Na Idade Média tinha paradoxos religiosos, um monte de coisas desse tipo. Mas ninguém tinha notado como é que o paradoxo podia ser mergulhado dentro do pensamento matemático. Esse é o ponto. O paradoxo era uma coisa para teólogo, para maluco, para filósofo, coisa assim. Aí, no começo do século, os paradoxos entraram dentro da matemática, por uma razão muitíssimo interessante que eu vou já tentar deixar claro. Então, o Hilbert achava isso. Vamos lembrar que ele achava que não tinha ignorábimos, quer dizer, nós ignoramos em matemática. Não existe isso. Para ele, ele continuou com essa crença depois de muito tempo. Eu acho que ele, na verdade, morreu sem nunca ter aceito os teoremos de Guiê-do-Ice. É um trabalho importante que devia ser feito historicamente. Esse trecho, se vocês querem ouvir algo fantástico, eu tenho uns quatro minutos, eu posso deixar os slides aqui depois, foram gravados por uma rádio alemã, porque, no dia seguinte, vejam bem, no dia 7 de setembro, levanta-se o Guiê-do-Ice e fala que tinha descoberto que há sentenças que têm conteúdo matemático e que são verdadeiras e indemonstráveis. Ele não deu bola tanto, não deu que no dia seguinte, em 8 de setembro, ele foi falar na Sociedade dos Cientistas da Natureza e Médicos Alemães. E, nos últimos quatro minutos, ele gravou para uma rádio alemã onde ele fala com uma voz muito interessante, muito bonita, uma voz de contar historinha para a criança dormir, muito bem falado, uma voz realmente agradável de ouvir. E ele fala várias coisas, várias coisas poéticas a respeito da matemática, uma cultura extraordinária, fala de vaiastras, fala de cante, fala de Leibniz, fala de Gauss, fala de Kronecker. E aí ele, inclusive, usa uma coisa que eu achei muito poética, ele fala que Kronecker iguala a teoria dos números a quem gosta dos teórios dos números, os teoristas dos números, com aqueles caras que comem lotos. É o loto farre, os caras que comem, numa referência a mitologia grega, existiria uma ilha onde as pessoas só comiam e bebiam frutos do lótus. E aquilo era tão bom que uma vez que eles comiam, nunca mais queriam saber de outra coisa. Então ele diz que a teoria dos números é assim. E é mesmo, eu acho que é um pouco assim, eu comi um pouco disso aí, e até hoje não consigo parar de escrever coisas sobre números, problema de colates, essas coisas, você fica, é tão viciante que eu quando não consigo dormir eu sonhar com o problema de fermar, com essas coisas, para ver se aí eu durmo feliz. É uma espécie de cocaína mental. E baratinho. Ela é por cima nem descobrir no que é proibido. Ainda não. Bom, o que tem a ver com a história? Eu não vou ficar, eu não vou aqui, imagina falar para vocês o que é o paradoxo de Russell. Mas o paradoxo de Russell, eu vou explicar por que ele é importante. O que ele é, todo mundo sabe. Eu vou, você toma um conjunto que, basicamente, o problema aparece no seguinte. O paradoxo é uma consequência maldosa da seguinte ideia do Frege. Bom, o que é um conjunto? O que é um conjunto? Como é que eu vou explicar isso aí? Olha, tome uma propriedade. Toda propriedade vai definir um conjunto e vice-versa. Pronto, vamos esclarecer assim. Então, propriedade de ser vermelho vai me dar um conjunto daquelas coisas que são vermelhas. Propriedade de ser vermelho e cúbico vai me dar alguma coisa das coisas que são vermelhas e cúbicas. Então, um conjunto é determinado por uma propriedade na linguagem e vice-versa. Uma propriedade na linguagem determina o conjunto. Aqui, o que o Russell fez foi falar o seguinte. Bom, então, pega uma seguinte propriedade diabólica. Não pertence a si mesmo. É uma propriedade. Tome aquelas coisas que satisfazem essa propriedade. Aí ele mostra aqui, um raciocínio de duas linhas, alguma coisa pertence a ela sem somente ser não pertence. Uma contradição. Pronto. Então, acabou. O que aconteceu com isso? Aí foi enfiado, foi mergulhado um paradoxo dentro do raciocínio matemático. Por quê? Porque o Frege precisava dessa ideia de que propriedades e conjuntos são coisas análogas ou correspondentes. Não vou dizer isomórfas, porque não é isso ainda. Coisas correspondentes para ele construir a teoria dos conjuntos, a lógica, etc., etc., para fundamentar a matemática. Quer dizer, estamos trabalhando nos alicerces da matemática, aparece um negócio desse. Então, o Hewlett diz, não, 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 vamos fazer o seguinte, vamos melhorar o negócio. Bom, o que acontece com a teoria de conjuntos e o paradoxo de Russell? Exatamente algo previsível pelos teoremas de Gideon. Previsível no seguinte sentido. Qual é a ideia? Fala, bom, não é bem que toda propriedade dá um conjunto. Algumas. Qual é o remendo que foi feito na teoria? O remendo é assim, bom, as propriedades não são todas as propriedades que definem o conjunto, mas eu tenho que já pescar de um conjunto que já existe. Então, eu uso qualquer coisa, pesco de um que existe, pronto, mas onde está um que existe? Bom, aí existe um conjunto infinito, pronto, existiu. Está aí. Então, hoje em dia a teoria de conjuntos é um remendo, está remendada, está costurada com cores diferentes, linha diferente e tal, e até hoje ninguém achou nenhuma contradição na teoria de conjuntos, mas na linha do que o Gideon demonstrou, não é possível demonstrar que não vai haver. Então, o paradoxo de Russell se evita com essa costura, que é o outro princípio do Zermelo e Frankl, etc., mas continua na mesma, quer dizer, o Gideon tem razão e continua tendo razão. Não dá para demonstrar que não sai a contradição. Não sai esta, mas alguma outra poderá sair. Está aberto, pois não. Então, na verdade, ele demonstrou uma limitação do conhecimento. Uma? Limitação do conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Demonstrou uma limitação do conhecimento. Então, ele demonstrou a limitação do conhecimento, porque os matemáticos tinham uma concepção de, digamos assim, de um conhecimento limitado antes dele, e, a partir dele, ele demonstrou que o conhecimento passa a ser limitado. Exatamente. Esse é o exemplo da teoria de conjuntos. Exatamente. Eu diria que é uma boa explicação para o teorema de Gideon. Ele demonstrou o limite do conhecimento, aonde se pode ir, etc. Quer dizer, mas é uma limitação fortíssima, porque ele não mostrou uma coisa tipo assim, não existe uma topologia no IR5. Não é isso. Ou as topologias de IR6 são tais. Não. É uma coisa muito pior. É na base do negócio. E tem a ver com tudo. Bom, o que são esses teoremas? Vamos tentar entender o que eles dizem. O primeiro teorema da incompletura diz o seguinte, em todo o sistema formal consistente, agora, vamos prestar atenção no que está escrito aí para evitar as interpretações erradas que surgem porque as pessoas não lêem direito. Em todo o sistema formal consistente S, com um mínimo de aritmética, e aí é o ponto, é possível formalizar uma sentença U tal que U possa ser interpretada intuitivamente como em afirmação de que ela própria é indemonstrável. Então, é uma sentença U que é verdadeira e que diz de si própria que é indemonstrável. Mas o teorema, como premissa, tem que dizer o seguinte, tem que ter um sistema, um mínimo de aritmética. Se não tiver aritmética nenhuma, você não demonstra o teorema de Gideon e não vale o teorema de Gideon. Você está livre disso. Mas onde que você está livre? No planeta onde você não tem aritmética. E aí, como é que eu vou fazer ciência, matemática sem aritmética? Não tenho ideia como. Não dá para fazer isso. o que ele mostrou foi então você está dizendo um limite, mas basicamente um dilema. Tipo, ou você tem um sistema um pouco mais rico e aparece essa objeção, ou não aparece e ele é pobre. É esse o grande dilema que o dedo na ferida narcísica. Essa sentença U é formalmente indemonstrável. Ela é. E, portanto, ela expressa um fato verdadeiro. ela é indemonstrável e ela diz de si própria que ela é indemonstrável. Então, o que ela diz é verdade. Pode ser mais preciso o que é o mínimo de aritmética? O mínimo de aritmética é isso. Bom, bacana. Pergunta de matemática, exatamente. No meu livro de computabilidade a gente diz claramente qual é esse nível, esse mínimo de aritmética. Na verdade, você precisa de um pouco da recursão, né? Recursão aritmética, indução aritmética. E precisa dos números primos e precisa de multiplicação e soma. Basicamente, é isso para você fazer funções recursivas elementares e depois você subir essa classe aí, etc., até você ter a possibilidade. Na verdade, você precisa pelo seguinte, para poder codificar qualquer coisa em números. O truque do Guedes é o seguinte, qualquer coisa que você fala sobre qualquer linguagem, você pode transformar num string, num string. Esse string você pode de alguma maneira codificar numa coisa chamada guedelização, que dá uma codificação muito informativa. Quer dizer, você vê um número, na hora que você vira um número, você consegue quebrar e ver que string que é. E cada string tem um número. Então, tudo vira número. Número vira número, só para terminar o raciocínio, número vira número, sequência de número vira um número, uma demonstração vira um número, porque uma demonstração é uma sequência de alguma coisa. Essas coisas viram um número, a demonstração vira uma sequência de número, vira um número. Então, prova vira número, hipótese vira número, tudo vira número. Aí, a hora que tudo vira número, você consegue achar um predicado numérico que fala sobre si próprio, então falaria sobre ele próprio, é um número, então fala sobre si próprio. Pode simplificar e só dizer, são os naturais e as suas operações ou é um pouco menos que isso? É um pouco mais do que isso, porque os naturais são um conjunto infinito, mas ele não tem indução, eu preciso domar o infinito, preciso da indução. A indução, como eu digo para os meus alunos, é o infinito em dois palitos. É uma ferramenta maravilhosa, eu quero provar alguma coisa sobre números, eu quero provar algo sobre o infinito que eu conseguiria completar uma tarefa, uma tarefa incompletável provar algo sobre o infinito, mas com o instrumento da indução natural, a indução matemática, ou da recursão, que é tudo a mesma coisa, eu consigo fazer isso, então a indução é o problema. Ou seja, o martelinho de dominar o infinito, esse é o problema. A minha dúvida é a seguinte, nesse teorema a gente está usando lógica de primeira ordem, por que uma solução possível não seria trabalhar com lógica de segunda ordem, em vez de falar que a gente realmente tem uma limitação do conhecimento? Por que a gente não pode isso? Porque tudo o que você faz com a lógica de primeira ordem, você faz com a de segunda também, então o mesmo raciocínio vai ser resgatado lá. Entendeu? Uma lógica mais poderosa, você vai fazer mais do que você fazia, você vai fazer aquilo e mais. Então a sua solução seria, vamos achar alguma lógica onde eu vou rejeitar certos raciocínios. Isso é possível fazer. Não com a lógica de segunda ordem, porque ela vai ser apenas uma expansão da outra. Então se você fazia um raciocínio aqui, você continua fazendo lá. Você não consegue barrar esse raciocínio. Agora, você poderia barrar esse raciocínio se você usasse, por exemplo, a lógica paraconsistente. Eu fiz, mostrei em um congresso na Bahia uma ideia sobre isso. Como é que poderia barrar o raciocínio? Mas também não adianta muito, porque usando a lógica paraconsistente, você barra o raciocínio do Guedel. Mas eu não consigo demonstrar que eu vou barrar qualquer outro raciocínio. Então um gênio pode arrumar um subterfúgio, uma passagem. Então o problema continua, porque o fato de eu estragar um argumento não quer dizer que eu vou estragar todos. Entendeu? Se opõe. Bom, então é isso que diz o primeiro. O teorema, basicamente, ele é o mais importante. O segundo teorema é uma consequência do primeiro. Por isso que tem gente que diz que é o teorema de Guedel. Alguns falam o, eu digo os teoremas, porque o segundo é um corolário, é um corolário tão complicado que, na verdade, qual é a diferença de um corolário e um teorema. Corolário é apenas um teorema que você considera menos importante, mas ele tem o mesmo status de uma demonstração. Não tem nada, não existe, existe prova e acabou. O segundo teorema da incompletura diz o seguinte, a prova da consistência para sistemas formais, consistência, agora, eu quero provar que o sistema é consistente, quer dizer, que ele não vai derivar contradições, tipo, há e não há, tipo Russell e etc. Essa prova, nas condições que Huberty queria, não pode ser formalizada dentro do próprio sistema. Ou seja, o segundo teorema diz o seguinte, primeiro teorema, existem sentenças verdadeiras e que eu não consigo demonstrar. Existe. Segundo, além disso, a ideia de que eu posso dentro do próprio sistema, com seus próprios recursos, demonstrar sua consistência é infactível. Não se pode fazer. Ponto, acabou. Em que condições? Sempre que se envolve um pouco da aritmética naquelas condições que o Carlile está levantando aí. Senão, você prova. A lógica proposicional é eu provo que ela é consistente, ela tem um teorema de completude e tudo, só que ela não tem aritmética. Se você quiser sobreviver só disso, tudo bem. Sua vida está sem Gedeu, Gedeu Free. Só que você não vai me preocupar hoje. Só uma pergunta aqui. Professor, por que uma sentença formalmente indemonstrável implica necessariamente que ela é verdadeira? Porque ela diz de si própria que ela é indemonstrável. Ela própria, o entendimento dela, o understanding, o que ela diz, o que ela expressa é eu sou indemonstrável. E ela é indemonstrável. Portanto, você não pode acusá-la de mentirosa. Mas ela poderia ser verdadeira ou falsa? Não. Ela tem que ser verdadeira. Porque, veja, ela diz, eu digo o seguinte, eu sou capaz de voar e voo. então, o que eu disse? Uma verdade. Ah, não. Você disse que é capaz de voar, voa e é um mentiroso. Olha, pode ser, mas não por causa disso. Percebe? Aí você tem certas regras mínimas da verdade, da teoria da verdade. Se algo é o caso. Se eu digo que algo é o caso e algo é o caso, eu disse uma verdade. Mas isso, por exemplo, não é o mesmo caso da hipótese do contínuo, que ela só é verdadeira se a gente assume que vale o axioma da escolha. Se não valer, ela não é verdadeira. Quer dizer, ela não é demonstrável. Não, o axioma é uma outra história. Você está falando da hipótese do contínuo, mesmo do axioma da escolha, ela não é demonstrável onde? Ela não é demonstrável dentro do sistema de Zermelo-Frankl. Dentro daqueles axiomas. A partir daqueles axiomas, ela é independente. Por quê? Eu tenho modelos que satisfazem os axiomas e negam a hipótese do contínuo e tenho modelos que satisfazem os axiomas e aceitam a hipótese do contínuo. É independente. Ela só é independente. Eu não posso dizer que a hipótese do contínuo é verdadeira ou falsa. Agora vou levantar a sua questão. O Martini me perguntou outro dia. Espera aí, mas é verdade que aí tem um papo de que a hipótese do contínuo tem que ser aceita? Não, na verdade é o seguinte. O que acontece é que tem certos fatos matemáticos mais recentes que trabalham na evidências de que é mais fácil aceitar a hipótese do contínuo do que rejeitar. Por exemplo, o axioma da escolha é exatamente a mesma coisa. Por que ele é menos problemático para os matemáticos? Por que vocês acham que o axioma da escolha é menos problemático para os matemáticos? Ele tem o mesmo estatuto do que a hipótese do contínuo. Há modelos que eu rejeito e modelos que eu aceito. Por que ele é mais aceito? Porque vocês usam. Você precisa dele. Então, você não vai brigar com o seu amigo. Quer dizer, se você não vai com o seu amigo da escolha, você não vai muito longe até nos passos vetoriais. Você não prova o teorema da ortogonalização de Grant Smith, não sei o quê. Você não prova que todo o espaço vetorial tem base, menos ainda, finita. Então, você fala, bom, sem isso aí, meu amigo, se me tirar essa ferramenta da caixinha, eu não faço nada. Então, você aceita. A hipótese do contínuo eu acho que é muito menos importante, me corrijam os profissionais matemáticos aqui, a hipótese do contínuo é muito menos importante para a matemática. Não precisa muito que eu saiba assumir a hipótese do contínuo para certas coisas de matemática, análise e tal. Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que esse é o caso. Então, a gente suspeita dela. Mas, no fundo, todo é questão de evidências favoráveis ou evidências desfavoráveis. A opção da escolha tem tantas evidências favoráveis que eu decido aceitar e pronto. Eu acho que é diferente o caso aqui. Aqui, claro, tem premissas no teorema. Tem premissa no teorema. As premissas são, primeiro, o que eu estou lendo é verdade. Segundo, a teoria da verdade tem alguns certos axiomas. Se o cara diz que algo é e aquilo expressa que é, é. E algumas coisas, algumas regras básicas de lidar com a verdade. e também a premissa de que te envolve um pouco de aritmética. Essa é a premissa. Mas um pouco de aritmética não é uma coisa tão complicada como a axioma da escolha. Você pode falar, não, eu não aceito a indução matemática. Tudo bem, é uma posição chamada ultrafinitismo. Os ultrafinitistas rejeitam o infinito e rejeitam um infinito grande. Só um infinito pequeno. Não sei até quando vai. Não sei como, mas é algo assim que, tá bom, mas é uma posição, é quase uma religião, é quase uma crença sua. Você pode fazer isso, mas não vai sair mais nada na sua matemática. O intuicionismo é outra coisa, rejeitam o terceiro excluído. Você não consegue nem demonstrar o teorema do valor intermediário. Fica sem um buraco na sua análise. Imagina o buraco, onde vai? Que consequência tem isso aí? Metade das coisas daí pra frente não demonstra mais. Bom, uma contribuição do malufismo, cuinismo, temerismo, gedelismo. Aliás, esse gedel, a primeira vez que eu vi o nome dele, eu falei, esse cara está predestinado. A mãe dele escutou falar de guede e botou gedel. Aí ele botou gedel com o gedel. Eu, é de predestinar. Sério que eu pensei isso há muitos anos. Quantos anos esse cara está na política? Uns 15 anos? É, eu vi gedel, falei, ah, aí tem. Predestinou-se. E é o que aconteceu, não é? Bom, vou dar um exemplo que ilustra. Eu não vou dar nenhuma prova do teorema aqui. Eu não sei, a Laura vai me falar quanto tempo eu tenho, se eu ainda bastante? Tá bom. Sim. Ah, tem muito, tem muito, falta muito. Não, eu só disse aqui os principais. Imagina, o Lava Jatismo é uma teoria filosófica que também agora vai estar ajudando a gente a entender o teorema. Alguma coisa sai daí. Bom, vou dar um exemplo. Eu não vou dar a prova, a prova do teorema de Guede é, sim, tem matemática, tem no meu livro de computabilidade, eu até vou agora refazer isso aí, publicar com uma outra maneira, porque todo mundo pergunta essa prova, mas eu vou dar a ideia da prova, a meta-prova, que eu acho que é interessante para todo mundo. E suficientemente esclarecedora. Eu acho que é bem esclarecedora. Um exemplo ilustrativo do primeiro teorema. Um conhecido político que havia mentido durante toda a sua vida pública, antes de retirar-se da carreira política, afirmou o seguinte, tentando salvar a sua irmã. Eu sempre menti em toda a minha carreira. Esse é um fato que pode ser provado. Pode ser provado. Eu menti e isso pode ser provado. Bom, como é que fica esse statement bem maldoso do nosso amigo malandro? Os adversários quiseram provar que ele, de fato, realmente havia mentido a vida toda. No entanto, depararam-se com problemas. Se, inclusive, essa última frase fosse mentira, se essa última frase fosse mentira, quer dizer, ou ele não havia mentido ou não podia ser provado. Então, ele, de certa forma, estava inocentado. De certa maneira, ele estaria inocentado. Os comparsas, ia colocar os amigos, mas a língua portuguesa é rica, a gente pode usar. Os comparsas, tentando argumentar que ele não havia mentido a vida toda, encontraram um problema semelhante. Sabendo que o fulano era o maior mentiroso, a única esperança era argumentar que a última frase fosse verdadeira. Olha, a última é verdade. o que seria de mentir que se poderia provar que ele realmente mentiu sempre. Então, essa frase de um mentiroso contumaz dá um exemplo muito interessante, talvez ilustrativo, mais do que tudo literário, de como é que pode aplicar esse tipo de coisa se uma pessoa que mente sempre. Aliás, não é fácil mentir sempre e roubar sempre também. Tem um mérito, gente. Espera aí. De vez em quando, tudo bem, mas sempre exige uma constância, uma atitude de caráter. Roubo sempre. Não pode passar uma ocasião, não é fácil. Então, portanto, o fato M sempre mentiu, M, malufe, mentiroso, malandro, é tal que nem U e nem não U podem ser provados, mas é verdadeira, porque ele sempre mentiu, inclusive ao afirmar que U poderia ser provado. Então, eu acho uma frase que não pode ser provada e ele falou a verdade. É verdadeira, porque ele sempre mentiu, inclusive ao afirmar, ele afirmou que podia ser provado e não era. Esse exemplo está num artigo que a gente escreveu na revista brasileira de matemática. Chama isso? É isso? Isso, revista brasileira de matemática? Não? Não, uma revista da SBM. Acho que é matemática universitária. Isso. Matemática universitária. Então, para dar uma ideia de como é que é na linguagem. Vocês veem que, mesmo na linguagem natural, ela é complicada. Raymond Smullian, que é um remoto recentemente, com 95 anos, um lógico fantástico, lógico, matemático, lógico, mágico, tem uma porção de livros maravilhosos. E eu conheci bastante bem, porque a minha tese de doutorado foi feita em cima de um trabalho dele. Inventou uma máquina muito simpática, que eu chamei de máquina Dindin, estou adaptando as coisas aí, que essa máquina Dindin dá uma prova mais matemática do que aquela do gedelismo e tudo isso daí. A ideia é que você tem uma máquina que, numa fita, ela só imprime D, DIN, em diversas maneiras. Sequências de DIN. E você tem que interpretar. Agora veja, veja, uma coisa muito importante. Quando se fala numa máquina, a gente se depara com um dos grandes problemas filosóficos do século de novo, que é o seguinte, um computador não tem semântica. A semântica de um computador está na tua cabeça, está em quem usa, está em quem propõe. é o acordo entre as partes. Eu escrevo um programa, digo para vocês, digo para o Paulo, olha, é assim, ele fala, está legal, entendi, gostei e tal. Ele começa a conversar com o programa usando a interpretação que nós combinamos. Mas a máquina não tem semântica, a máquina imprime símbolo e tchau. Você é que atribui uma semântica para ela. Essa máquina dele mostra exatamente isso. Ela imprime D e ele propõe que a gente entenda D como dobro e como imprimível, imprimível, não é imprimido, imprimível e N como não. Então, algumas combinações especiais são chamadas de sentença, não é? Se a máquina escrever D, 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 não tem muito sentido. É exatamente o que faz na lógica. Algumas fórmulas têm sentença, em matemática também. Tipo I, X, I, D, X, N, I, X, N, I, D, X. Quer dizer, imprimível X, imprimível o dobro de X, não imprimível X, não imprimível o dobro de X. X é alguma coisa. X qualquer é a sequência. X qualquer sequência que seja. Uma sequência arbitrária. Então, com esse entendimento, a máquina começa a... Então, o mecanismo, aqui está escrito aqui, Don't monkey as machines e o Don't understand. Se eu não entende, deixa quieto. O mecanismo que faz ding-ding, imprimir sequência na fita é um sistema formal. Na verdade, é um sistema formal. Uma interpretação consiste em atribuir um sentido, sentenças, um valor verdade a tal sentido. Quer dizer, profundamente filosófica é essa maquininha. Porque só o fato de eu atribuir valor verdade significa uma revolução que começou com o Frege no século passado. Antes do Frege, todo mundo achava, sei lá, pode ser verdadeiro o teorema de Pitágoras ou falso, um contra-exemplo e tal. Mas o que é ser verdadeiro e falso? Que objeto é esse? Então, o Frege deixou claro que o objeto verdadeiro e o objeto falso podem ser atribuídos matematicamente e fazem parte de uma relação. Tudo vira relação. Todo o pensamento ou a matemática, pelo menos, elementar, pelo menos essa que a gente conhece, que estuda até o doutorado, etc., e publica papers, tem base nessa ideia do sentido de referência. É algo profundamente filosófico. Muito bem. O IDX, X é imprimível, já vimos. IDX significa, se eu escrever, IX significa X é imprimível. é verdadeiro. É verdadeiro se somente se aparece mais cedo ou mais tarde o X. Ou seja, a máquina tem a obrigação de ser coerente. Se aparecer escrito I de X, o X tem que aparecer, porque significa I é imprimível. Isso aí é verdadeiro, não é que o X tem que aparecer. Eu digo, não é isso. E deixe I, I tracinho X é verdadeira, sei somente se o X aparecer em algum momento. E se demorar muito, tudo bem, um dia se aparecer, será, senão, não sei. Pode ser que eu não saiba. O IDX significa XX é imprimível. Então, se ela escreveu IDD, isso será verdadeiro se algum dia o DD aparecer. O XX, se ela escreveu IDD. Se ela escreveu IDZ, vai ser verdadeira se algum dia a ZZ aparecer. NIX é verdadeira se nunca aparece. Você pode me perguntar o seguinte, mas eu tenho que ficar esperando para sempre, então, para saber se vai aparecer ou não? É, tem. Exatamente igual os computadores fazem. Você não sabe se vai ser ou não. É por isso que o computador não consegue demonstrar a conjectura de Goldbach, não consegue demonstrar sozinho o Collatz Problem, não consegue demonstrar o por isso que 300 páginas de matemática para demonstrar o último teorema de Fermat. Não adianta ele pegar um codificador existencial, existe, cadê? Onde? Não para, e aí? Não sei. NI de X significa que XX não é imprimível, de fato. É verdadeira se ela nunca aparece. Então, eu tenho um sistema formal e uma interpretação muito clara que é exatamente a lógica de primeira ordem, na verdade, que está por trás. Então, a interpretação, eu estou falando que a interpretação é fora da máquina e tal, a gente já falou sobre isso, a interpretação é algo que está na cabeça do programador. A hipótese de correção, quando a máquina imprime sentenças, quando ela imprime, essas sentenças são verdadeiras. Se ela imprime, é uma hipótese. Imprimiu, ela tem que ser verdadeira. Isso não significa que ela imprime somente sentenças, nem que ela imprime todas as sentenças possíveis, só de um lado. Apenas que Dindin não imprime coisa falsa. Porque ela não imprime coisa falsa, só. Só isso que significa. Ela não é completa, ela não imprime tudo que é verdadeiro. Ao contrário, o que ela imprime é verdadeiro. Então, a sentença need-nede é o primeiro do teorema de Guedes. Só isso. Olha que lindo. Essa sentença é verdadeira? Ela é verdadeira? Olha só. Não é imprimível o dobro de need-nede. Não é imprimível o dobro de need. Quer dizer, não é imprimível ela própria. Então, é verdadeira sem somente ser o dobro de need, isto é, need-nede nunca aparece. Em outras palavras, a sentença need-nede afirma que ela própria é verdadeira sem somente ser, não é imprimível. Temos, então, ou ela é falsa, ou é verdadeira e não é imprimível. O primeiro caso não ocorre. Ela é pó de correção. Se ela imprimiu ali, não pode ser falsa. Portanto, need-nede é um exemplo de uma sentença verdadeira que diz eu não sou imprimível e que, de fato, a máquina não pode imprimir. Porque, se ela imprimisse, ela teria que pagar o preço. eu acho fantástico isso. E não é trivial, é uma coisa fabulosa. Quer dizer, o que significa, então, na linha de que você falou, uma limitação dessa máquina? Exatamente isso. Bom, então, veja, esse exemplinho muitíssimo interessante, está no livro do Ismán, eu chamei de Dindin, porque dá a impressão que é a máquina que faz dinheiro, não é? O Ismán tem essas ideias fantásticas. Só para vocês tiverem interesse de saber, ele se dedicou a vários puzzles matemáticos. E ele trabalhou num junto com um cara chamado George Bullos, que é o problema mais difícil de todos os problemas do mundo. E agora, ele faleceu e vai ser feito um livro na homenagem e me convidaram para fazer um artigo. Eu pensei, o que eu posso fazer para homenagear é o Ismán, que é um cara fantástico. Eu vou fazer o seguinte, como eu gosto de fazer sempre, para piorar o problema. Então, eu escrevi um problema e está lá o problema, muito interessante e realmente posso até passar para vocês. Um puzzle que é mais difícil do que todos os puzzles mais difíceis do mundo. Entendi. Isso parece a demonstração dos números primos enquanto o outro. É, parece, mas só que ele já tinha dito que era o último. Entendeu? Bom, a indecidibilidade e o problema da delícia dos hackers com K, não com H ali. Delícia dos hackers. É o seguinte, também tem a ver com o teorema de Guedul. Aí foi Alan Turing e não foi Guedul. Alan Turing, cujo filme vocês vão ver hoje. Spoiler, pode, 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 não pode fazer spoiler? Pode, pode? Vocês vão ver uma mentira no filme, hein? Olha, mas uma mentira grave. Tem várias. A mais grave é os poloneses que ajudaram a fazer, a destruir a máquina enigma, foi ele que deram a dica para o Turing. E os ingleses cuidaram de cuidadosamente não falar nada. E os soviéticos também, porque estavam naquela época em cima dos poloneses. Então, a Polônia virou uma espécie assim de não abre a boca. agora hoje em dia os poloneses para ver aí. E a nossa, eles tinham uma máquina, eles tinham uma versão da, esse enigma é a máquina alemã. O Turing, de fato, craqueou o negócio, mas ele já tinha dicas. Depois eu vou contar algumas outras dicas que ele tinha, usando o teorema de Bayes, de probabilidade, usando o conhecimento da neurose dos alemães. Por exemplo, o alemão adora falar do tempo. Toda coisa, a primeira coisa que fala é das vetas, é das vetas, o tempo, o clima e tal. Então, ele falou assim, peraí, eles falam tanto de tempo que essa palavra tem que aparecer. Então, ele viu que aqui mais frequente deve ser das vetas. Pronto, já matou o D, o A, o S, o W, o E, o T, o dobro T, como é que funcionava, tudo isso. Mas o filme tem várias mentiras. O Turing não cometeu suicídio, provavelmente ele morreu acidentalmente, primeira a hipótese, segunda, o serviço secreto tratou de botar veneno na maçã dele. E a Apple usou aquela maçã mordida como, peraí, brincadeira. Bom, o que ele mostrou em 1936? Seja como foi, ele é um gênio também. Demonstrou que não existe um programa, o algoritmo geral, que possa ter qualquer outro programa como entrada e decidir se isso, se esse programa vai parar ou não. quer dizer, não é possível um programa, um superprograma que antes de começar você faça um teste e vá dizer se vai dar problema, se vai dar loop, se vai dar algum tipo de problema ou não. Não existe isso. Esse é o chamado problema da parada. Quer dizer, não existe antivírus universal. Por isso que eu chamo a delícia dos hackers. É impossível ter um antivírus universal. Tem sempre uma porta de entrada. Tem sempre uma porta de entrada em qualquer programa de computador. É impossível barrar essa porta. Senão não é um programa. A não ser que seja a sua regra de cálculo. Aí sim. Você ficar contente com ela. É o problema de Guedjo. Ou é pequeno e seguro ou é grande e inseguro. Essa é a moral da história. Turing ainda resolveu o chamado Entscheidungs problema, o problema da decisão do Hilbert, que era o seguinte. Se a lógica de primeira ordem é decidível ou não. Quer dizer, se eu tenho algum algoritmo que dado um... O que é a lógica de primeira ordem? Quando tem existenciais e quantificadores... O Goldbach é um exemplo. Todo par é a soma de dois primos. Para todo x, se x é par, então existe p1, existe p2, tal que x é p1, p2. Tem dois quantificadores envolvidos aí, pelo menos. Se fosse possível decidir a lógica de primeira ordem, resolveria infinitos problemas da matemática. não todos, não resolveria aqueles de análise complexa e tal, nem topologia muito complicada, mas a maioria resolveria. Mas não é possível isso, não existe isso daí. Não existe um algoritmo que decida na lógica de primeira ordem. Então, isso também é uma consequência do teorema de Guedio e o mesmo resultado foi provado independentemente por Alan Church, onde Turing, que era inglês, estava nos Estados Unidos trabalhando com o Church, que, segundo o Esmalha, que fez o doutoramento com ele, era um pedante insuportável, ele me disse isso. Ele falou que o Church era um pedante insuportável, por isso que eu saí de trabalhar com ele, não quis fazer mais nada. Mas esse senhor, seja como for, convidou o Turing para ir para lá e começou a fazer rivalidadezinhas entre professor e aluno. Aí o Turing provou, ele falou que também provam. Então, os dois provaram simultaneamente o ensino desse problema, o problema da decisão. e formularam a chamada tese de Church Turing, que diz o seguinte, que todo problema, tudo que é algoritimizável no mundo cabe numa máquina de Turing. A famosa tese de Church. Uma tese, não dá para demonstrar, não tem prova, não tem nada, é uma tese apenas ousada, porque ela pode ser destruída, mas não pode ser demonstrada. eu estou tentando mostrar aquilo que eu comecei no primeiro momento dizendo, não tem diferença entre interpretação filosófica, matemática, computação, lógica, é tudo uma coisa só, não dá para você quebrar. Isso é uma burrice de sistema, de CAP, de CNPq, agora sou do CNPq, burrice do sistema, burrada do sistema, tudo isso daí, tudo bem, a gente pode até brincar que os topólogos são isso, os algebristas são aquilo, os lógicos são aquilo, mas levar a sério isso não dá, não dá, é pontice e completa. Os teóricos de números combinatórios são isso, não dá para ficar separando, não é isso? Você não concorda comigo? Então, está bom. Bom, tem uma outra formulação, se eu tiver tempo, o Teorema de Guedes, que está no meu artigo lá naquela revista da matemática, que você falou o nome, que eu meio que esqueci. Matemática universitária, desculpe, esqueci o nome da revista. E que é um exemplo da Hidra, um exemplo matemático bem interessante. A Hidra é um, é uma história sempre ficcional, é um grafo, a Hidra é um grafo que tem uma raiz e que eu posso cortar essa raiz em qualquer lugar, é uma super Hidra. eu às vezes escrevo cuidadosamente, porque filósofo demora um pouco mais para entender certas coisas. E entendem rapidamente outras. Mas os matemáticos já entenderam. É um grafo, é uma árvore, na verdade, com uma raiz, que você pode cortar, na hora que você corta, cresce um número indeterminado, infinito, de, assim, você corta uma coisa que, qualquer coisa que você cortar, cresce um número, no nó de baixo, no nó de baixo, cresce um número arbitrário. Tá. A pergunta é, dá para você matar essa Hidra ou não? Bom, vamos pensar por indução. Se ela tiver só um palitinho assim, você cortou, se tiver um palitinho só, só a raiz e mais uma coisinha. Se tiver só a raiz, não tem o que cortar. Então, morreu. Se tiver a raiz e mais um pontinho em cima, você corta aquele pontinho e na raiz vai aparecer cá. Coisas. Um monte, sei lá, trilhão de cabeças. Cada vez que você cortar uma dessas agora, teria que nascer para baixo, mas não tem para baixo, porque começou, tem raiz. Então, basta você, com calma, e cortando uma por uma, você mata. Então, se ela tiver um palito, uma coisinha só, você mata. E aí, por indução, assim, indução ingênua, não é muito difícil você se convencer de que você, de fato, mataria. Você vai tendo um trabalhão, ou não? Ou alguém acha que não? Bom, o ponto é o seguinte. O ponto é, não interessa o que você acha. esse é o grande problema da história. Não interessa o que você acha, porque o problema é que, aí está a definição exata e tal. O problema é que você não consegue demonstrar isso aí. Bom, se você acreditar que isso é verdadeiro, pior, não é? Porque aí, exatamente, mas, na verdade, você pode demonstrar por meta-indução, você pode demonstrar usando a teoria dos conjuntos, vamos deixar mais claro, usando métodos conjuntistas, o que são métodos conjuntistas? Você pode apelar para a alef zero, alef um, a aritmética dos cardinais e ordinais. Aplicando a aritmética cardinal-ordinal, facilmente você se convence, a minha definição acertada, as definições, eu convido vocês a ler o artigo original, que lá está tudo claro. Você vê, ela é, você se convence que ela é verdadeira. No entanto, na aritmética ela é indemonstrável. Você não consegue, com o poder da combinatória e da aritmética, demonstrar isso daí. Então é mais um exemplo. É mais não. Não é que é mais. É um dos exemplos concretos que exemplifica o Teorema de Gideon. Como eu disse a vocês, no dia 7 de setembro de 1930, se pedisse para o Gideon dar um exemplo, ele não daria um exemplo matemático, combinatório. Mas depois, anos depois, quase um século depois, 85 anos depois, existem vários exemplos combinatórios do statement que o Gideon previu. Esse é um deles, tem vários outros. O outro é o Teorema de Ramsey, do Paris e Harrington, famoso, que você também tem. É parecido com esse aí. Você tem conjuntos, você pode ter um conjunto pequeno, por exemplo, só tem um e dois dentro, mas pode ter um conjunto pequeno que tenha 10 elevado a 10 elevado a 10 e 10 elevado a sei lá, Googleplex, sei lá o quanto. Então, você pode ter conjuntos pequenos que tenham dentro conjuntos muito grandes ou conjuntos muito grandes que tenham dentro coisas pequenas. Lidando com essa diferença, o Paris e Harrington conseguiram demonstrar que existe uma outra maneira, famosíssima, o Teorema de Paris e Harrington, o que tem a ver com isso. Bom, isso também tem a ver com o ordinal Y0. O que é o ordinal Y0? É o seguinte, é ômega elevado a ômega elevado a ômega elevado a ômega ômega vezes. Ele é muito interessante porque ele tem essa propriedade aqui. Tem vários ordinais que ele tem essa propriedade. Se eu tenho Y0 ômega elevado a ômega elevado a ômega, o que acontece se eu fizer ômega elevado a Y0. Continua dando Y0, porque só botar um ômega mais embaixo aqui vai ficar a mesma coisa. É parecido com ômega mais ômega mais ômega. Se eu somar um ômega aqui, isso aqui é ômega ao quadrado. Se eu somar ômega ao quadrado mais ômega, continua dando ômega ao quadrado. Quer dizer, os ordinais têm umas propriedades absolutamente malucas que que eles são imunes a certas coisas com eles próprios e tal, e dá uma aritmética. Dá uma aritmética infinita, interessante, isso tem a ver com essa coisa aí. Na verdade, tem várias maneiras de olhar isso. Talvez a mais filosoficamente rasteira de ver isso aí é a seguinte, o problema é o infinito. O infinito é uma criação nossa. O Kronecker dizia que Deus criou os inteiros e o resto é obra dos homens. Ele estava errado. Acho que é o diabo que criou os inteiros. O Prínio vai concordar comigo. Os naturais, os inteiros, são obra do capeta para atrapalhar a cabeça dos matemáticos. Mas o infinito é obra nossa. Nós é que inventamos o infinito. Não existe na natureza, nem nada. Então, a gente inventa e não sabe trabalhar com ele. Praticamente, tudo isso aqui tem a ver com o infinito. Indução transfinita. O infinito é a nossa grande contribuição para o problema de complicação filosófica da matemática que é o infinito. Que nós próprios criamos. Bom, o fim da inocência na ciência tem até um livro muito engraçado que se chama Mercer Street 112, Einstein, Russell, Giddle, Pauli. Veja só. Olha a equipa que se reunia na casa do Einstein entre 1943 e 1944. Ele chamava esse povo para tomar lá um schnapps e sei lá mais o que que eles conversavam. Olha, mas não é brincadeira. A gente, Linus, Pauli, ninguém mais, Bertrand Russell, Giddle, para conversar sobre essas coisas aí. E o livro, ninguém sabe, o livro especula sobre o que que eles poderiam ter feito. Alguma coisa, por exemplo, saiu aí que o Giddle foi convencido a fazer aquele modelo que a gente já falou. Mas, entra em um livro muito interessante. E Giddle, para dizer que ele aí um pouco, ainda tenho tempo, Laura? Cinco minutos. eu vou só rapidamente dizer que ele se merece, fazer mais uma ainda, provar que Deus existe. Aí tem uma história, depois eu vou contar, não vou contar essa história porque é um pouco particular sobre o Giddle, depois eu conto em privado. Não, não vou atrapalhar a memória do Giddle. Ele resolveu compartilhar com Einstein um certo pensamento místico, e misticismo, e misticismo é quase uma ideia pejorativa. E ele provou, ele fez uma prova da existência de Deus e escondeu. Para que ninguém soubesse, porque ele ficou com vergonha, dizer que ele estava pensando. E como é que é a prova da existência de Deus que ele fez? Bom, aí tem um misticismo e lógica e tal, na verdade eu quero tentar mostrar que são coisas que não são tão diferentes como a gente pensa, mas existe uma prova de Santo Anselmo da Cantuária do ano 1033 que define o seguinte, Deus, eu vou resumir, eu vou resumir a prova de Santo Anselmo, é o seguinte, Deus tem tudo o que é bom. O que é Deus? Vamos definir Deus. Deus tem todas as probabilidades positivas. Tudo o que é bom, Deus tem. Existir é bom? É. Então Deus existe. Basicamente, essa era a prova de Santo Anselmo da Cantuária. Olha, e aí não é uma prova idiota não, né? Ou esse este é ruim que você está fazendo aqui, né? Ou então Deus não pode tudo, Deus pode quase tudo. Então, o meu Deus, o seu é assim, mas o meu pode tudo. Então, basicamente, ele, aí a prova está um pouco mais detalhada aí e tal, tem uma coisa sobre a necessidade, a possibilidade, mas basicamente, basicamente, se você sentar na mesa tomando uma cerveja, e alguém falar, que história é essa que vocês estão trabalhando com Deus lá? Veio um cara do centro de lógica falar isso aí e tal. É a bancada evangélica que mandou ele? Não. Não porque, vocês vão ver já, porque a bancada evangélica não me mandou. Mas a prova é essa daí. O que ele fez? Bom, então, eu não vou pular aí. Ele transformou essa prova de Deus num argumento em lógica modal de primeira ordem, imbatível. Perfeito o argumento. Perfeito. Ele demonstrou categoricamente. Ele demonstrou categoricamente, usando o princípio de lógica modal, o princípio de lógica e tal, apoiado nesta definição. Mas acontece o seguinte, vamos começar a apagar o trízimo? Aqui, ponto para os evangélicos? Na verdade, não, porque esse Deus pode ser um demônio também. Não sei, não necessariamente, a prova de Guedes depende da definição de Deus. Se alguém definisse Deus como, se o pastor falar, não, Deus é quem que fabricou o mundo em sete dias, não sai a prova. Ou o pastor toma aquela definição que eu falei, se ele tomar essa outra a prova não sai. Diga. Ele provou unicidade? Eu acho que sim. Mas é um bom problema, porque, de fato, a unicidade do Deus é que um problema, que existência não é problema nenhum. Tanto que os hindus não conseguiram ainda resolver esse problema da unicidade, de um monte. Mas eu acho que dá para mostrar que se tiver um maior do que ele, é ele. Dá para provar facilmente a unicidade. Eu acho que sim. Tá, mas então depende da definição. Depende da definição de Deus. De fato, e agora algumas bobagens, um livro fabuloso desse cara, Torkio Frantzen, Gede's Theorem, an incomplete guide to its use and abuse. Quer dizer, bobagem que se fala. Fala-se um monte de bobagem, por exemplo, os teorems de Gede mostram que o conhecimento absoluto é impossível. mas se alguém já... O que é o conhecimento absoluto? Não tem sentido isso. Não fala isso. Não diz isso. Muitas questões em matemática não podem ser demonstradas. Isso é consequência do teorema de Gede. Não tem nada que ver. A quadratura do círculo já não era demonstrada muito antes de Gede. Gede mostrou que a inteligência humana será sempre superior às teorias formais e, portanto, sempre superior às máquinas. O que é a inteligência humana? Eu não consigo formalizar. Eu só poderia comparar a inteligência humana com o teorema de Gede se eu conseguisse formalizar o que é a inteligência humana. Não consigo fazer isso. Eu não posso igualar uma coisa formal com algo informal que eu não sei o que é. Aí vêm as coisas mais ainda esfumaçadas. O teorema tem completude e mostra que não é possível provar que uma realidade objetiva existe e tal. nada pode ser conhecido com certeza. Aí o cara arremata tudo é relativo e depois você fala não, não é assim. Ele fala bom, eu tenho o direito de dar minha opinião. Acabou a conversa. Acabou o argumento, acabou tudo, acabou a mensagem, porque não dá. É claro que ele tem o direito de dar opinião. O problema é quem está interessado na tua opinião? Uma discussão filosófica, uma discussão de argumentativa não é opinião. E aí entra o grande problema. Opinião é crença, crença é o que nos mata. Crença é o que nos mata. Então é, é um monte de bobagens que vão acontecendo e aí não acaba mais. A ciência não é certa, apenas confiável. Bom, e vai. Crença, sempre ela. Eu termino só dizendo o seguinte, no que então a ciência difere essencialmente do pensamento místico, a não ser que os cientistas estão dispostos a revisar suas crenças enquanto os religiosos mantêm a crença petrificada. Na verdade, todos nós temos crenças, o problema é quanto mole e quanto dura as nossas crenças são. E aí, na verdade, você chega a um ponto que pelo teorema de Goethe, você tem que, de certa maneira, manter um pouco esse seu lado místico. você acaba acreditando que a matemática funciona. Por quê? Porque sim. Pronto, acaba fazendo. Você não tem prova nenhuma. Você não tem, você consegue. Bom, aliás, um consolo é falar assim, que bacana se a gente achasse que um dos meninos aqui presentes realmente desse uma prova cabal de que zero é igual a dois ou que pi é igual a três. Qualquer coisa dessa serve. Seria maravilhoso, porque aí nós entraríamos, sim, aí sim, numa outra era. Aí nós teríamos descoberto, aí como Einstein disse uma vez, bom, e daí? Se você demonstrou que pi é igual a três e ninguém notou isso até agora, a ponte não caiu e tal, o avião continua a passar, o dinheiro existe e dá para a gente comer um churrasquinho no fim de semana, tudo bem, né? E a história da filha narcísica é aquela história que é muito fácil de entender, quer dizer, Charles, Nicolau Copernico, o modelo, nos tirou do centro do universo, depois Charles Darwin nos tira só de ser grande coisa, apenas um macaco melhorado, Freud, com a psicanálise dele, tira o eu, a consciência se compromete pelo inconsciente, a alma não observa o mundo do lado de fora, mas eu estou me observando a mim próprio, como é que é possível que a gente se assuste no sonho? se eu próprio que estou construindo o meu sonho, como é que eu, vocês já se assustaram que você está caindo? Quem que te assusta? Se é você próprio que construiu aquele pensamento, é uma questão freudiana, na verdade, que são dois eu que estão dentro de você. E Lacan finalmente disse que, agora Lacan é engraçado, o último teorema de Guedro, ela, a lógica moderna, é de modo em conta se a consequência é estritamente determinada de uma tentativa de suturar o sujeito da ciência. Suturar o sujeito da ciência. E o último teorema de Guedro mostra que ela fracassa em suturar. O que vale dizer que o sujeito em questão continua a ser o correlato da ciência, mas um correlato antinômico, já que a ciência mostra-se definida, pela impossibilidade do esforço de suturá-lo. Alguns dos meus estudantes de filosofia acham legal isso aí. Tem uma pedra ali quando eles vão refletir. Aí, lá atrás, a pedra aí, tudo bem, funciona. Guilherme Martínez. Esse aqui é um dos nossos amigos de Buenos Aires que estão arrebentando com o Lacan. Bom, as referências aí estão, se alguém de vocês quiser dar uma olhada, e eu estou disposto para conversas. Agradeço muitíssimo e me disponho a perguntas que eu puder responder. Muito obrigado. Bom, antes da sessão de perguntas, a lista de presença correu. Peço que todos assinem, caso alguém não tenha assinado, porque a gente vai sortear depois banco de questões da ObMap. Então, depois das perguntas, a gente faz o sorteio. Perguntas? eu encontrei com o Walter em um evento há um mês atrás, e eu falei para ele que fazia, eu fazia um mês que não conseguia dormir, porque eu tinha lido que alguém tinha aprovado que a hipótese do contínuo, que alguém tinha aprovado a hipótese do contínuo. E aí o Walter me disse o seguinte, não, não é bem assim, não é que alguém provou a hipótese do contínuo, você provou a plausibilidade, digamos, a palavra que você usou foi plausibilidade. Eu fui embora muito sossegado, quer dizer, e porque, e consegui dormir essa noite, mas, depois eu pensei, bom, mas a plausibilidade, realmente para mim já parecia plausível a hipótese do contínuo, na medida que ninguém nunca, ia conseguir exibir um cardinal entre o cardinal dos naturais e dos reais. Por que se precisava mais plausibilidade? Pode dar uma indicação de em que consiste essa maior plausibilidade, mesmo que seja... Tá, na verdade, é uma questão de exatamente isso, de maior, de mais plausibilidade. Por exemplo, por que o axioma da escolha tem uma plausibilidade muito grande, além daquela de que a gente usa, tem, por exemplo, o statement que diz o seguinte, o axioma da escolha na forma inumerável é equivalente ao seguinte, toda árvore que é finitamente gerada, quer dizer, cada ramo, que nem a nossa hidra ali, cada árvore que é finitamente gerada, cada nó só sai um número finito de ramos, e que é infinita em um ramo infinito. Isso parece óbvio, porque se uma árvore que é finitamente gerada e que é infinita tivesse todos os ramos finitos, ela teria que ser finita. Então, parece óbvio que tem que ter um ramo infinito. No entanto, isso é tão plausível e tão óbvio, mas eu não consigo mostrar isso sem o axioma da escolha da forma inumerável. Então, essa plausibilidade é tamanha, que parece que ninguém vai negar pelo menos o axioma da escolha da forma inumerável. Aquele axioma da escolha, o lema de Zor, pode ser e tal, porque aí é uma forma não inumerável. Mas na forma inumerável, sim. Agora, o que acontece com o axioma da hipótese contínua é que essa plausibilidade que você anuncia, que é muito difícil e tal, eu não vejo, ninguém conseguiu, tudo bem, até aí vai. Mas as pessoas que estão trabalhando com teoria de conjunto de ordem superior começam a pensar o seguinte, isso falta uma coisa desse tipo quando eu trabalho com cardinais estacionários, com cardinais mensuráveis, por exemplo. Falta um negócio desse quando eu trabalho com cardinais mensuráveis. E o que Oxalá e a outra moça, matemática também, as mulheres estão bombando na matemática, demonstraram, foi o seguinte, que uma coisa desse tipo que você está apontando também vale para cardinais mensuráveis. muito altos. Então estende a plausibilidade nesse sentido. Ele não melhora aquela que você está falando, mas melhora em altos níveis. Essa é a ideia. Espero que você consiga voltar a dormir. Melhor. Você quer voltar a dormir. Professor, eu queria perguntar sobre o segundo teorema de Giedel, que ele traz uma consequência importante para todas as áreas do conhecimento. como, por exemplo, se a gente pegar na física, no caso da física especificamente, você pode construir uma teoria física, mas se você não conseguir vínculos observacionais ou experimentais se preferir, a teoria não serve de nada. Basicamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma teoria de física de partículas supersimetria que ninguém nunca encontrou partículas supersimétricas. O que eu gostaria que o senhor comentasse são as consequências dos dois teoremas de Giedel para alguma área de ciência humana e para ciências exatas. Por favor. Bom, professor, só complementando. Eu vi um livro de economia que ele usava o teorema de Giedel. Agora, eu não sei o contexto que ele usou esse teorema, se é possível onde há a aplicabilidade desse teorema ultimamente. Tá. Bom, primeiro é o seguinte, o segundo teorema de Giedel, veja bem, você está dizendo que o segundo teorema de Giedel é importante. Na verdade, como eu disse, ele é uma consequência do primeiro. Então, o primeiro é super rico, deve ter outras consequências. Mas, o que acontece com o que ele diz que você não pode provar num sistema a sua própria coerência? vamos dizer assim. Mas você pode provar fora dele. Ele não proíbe que você possa provar fora dele. Ele só está dizendo que dentro dele você não consegue. Se ele tiver um pouco de aritmética e tal. Mas, fora dele, você conseguirá. Quer dizer, você tem que... Você precisa buscar, por exemplo, sei lá, no caso da física, especificamente, você precisa buscar um livro observação experimental. Observações experimentais ou uma outra teoria matemática que já foi aceita e que tinha como corolário aquilo, etc. Mas aí, no ponto de vista das ciências humanas e da economia. Eu sei que na economia, por exemplo, eu vou dar um exemplo... Bom, vou dar um exemplo que não é bem isso, mas depois eu melhoro um pouco. O famoso teorema de Arrow, teorema do ditador, que diz que o cara ganhou o prêmio Nobel de Economia, em 1960 e tanto, mostrando que todo o sistema político se obedecer a certos desideratos, quero isso, quero aquilo, quero aquilo, é sempre possível parecer um ditador. A prova dele é um calhamaço de 200 páginas. Hoje, sabe-se que em meia página, o teorema de Arrow é consequência do teorema dos ultrafiltros, que é o axioma da escolha. O axioma da escolha, o ultrafiltro, é tão poderoso que você deriva o teorema de Arrow em uma página ou meia página. Tudo bem. Voltando agora ao que você quer do teorema de Guerro, exatamente. O teorema de Guerro tem uma aplicação na economia, que é nos sistemas caóticos aplicados à economia, você demonstrar que não é possível nunca você achar um ponto fixo que não sei o quê, faça não sei das quantas lá. Isso quem mostrou foi um cara aqui no Brasil, o Francisco Doria, junto com o Nilton da Costa. Eles publicaram um paper, o Nilton da Costa, esse da Lógica Paraconsistente, junto com o Doria, publicaram um artigo numa revista de economia mostrando que um dos problemas de sistemas dinâmicos em economia sofreria da própria objeção do Guedio. Então, tem um certo sistema caótico lá que é impossível mostrar que ele vai convergir não sei para as quantas e que ele equivaleria a falar sobre si próprio. É um exemplo que eu tenho na economia. Nas ciências humanas, é um pouco mais complicado, porque as ciências humanas raramente falam do infinito. Por exemplo, vou dar um exemplo das ciências humanas, que é um problema simples, mas que não está demonstrado. Sabe aquela história dos seis graus? Todo mundo é conectado com todo mundo em seis graus? Eu sou conectado com o Temer, apertei a mão não sei quem que apertou a mão do Temer. Sei lá. Em seis graus, etc. Não, não é boa coisa. Mas eu também apertei a mão de outras pessoas boas que com o Temer. É todo mundo. Isso, por exemplo, é um problema que interferiria nas ciências humanas, porque tem a ver... Se você conseguisse demonstrar isso aí formalmente, você teria certos parâmetros nas redes sociais e tudo isso. Mas não acontece. Por quê? Porque as ciências humanas às vezes precisam desse tipo de coisa, mas não é o infinito que está aí. É um número infinito, arbitrário, é uma questão combinatória. Mas não vai dar para demonstrar isso aí, porque eu não sei por que não vai dar. Porque ninguém sabe claramente o que é ter contato, apertar a mão, sei lá. Não está bem definido. Mas o Teorema de Guedes, eu, de fato, não vejo uma maneira de colocar pelo uso que eles não fazem do infinito. Pode ser que eu me engane. Mas eu, no momento, não consigo lembrar. Eu perguntei isso até com a seguinte ideia de econômica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo super rápido. Recentemente, o grande economista brasileiro chegou à seguinte conclusão. Então, no Brasil, sempre se utilizou para você conter a inflação, o que você faz? Você aumenta a taxa de juros. Certo? Histórica de 20 anos para cá e ele concluiu que isso não é bem verdade. Então, mas, por exemplo, a minha crítica sobre isso é o seguinte. Que o que acontece, então, as pessoas assumiram uma premissa como verdadeira. Certo? E aí, depois, o que acontece? O empirismo mostrou, os dados mostraram que aquilo que você falou não era verdadeiro. Então, eu acho que... Não sei. Eu estou especulando. Desculpa. que isso poderia ser uma consequência, não é? Olha, pode ser. Eu sei que na economia o problema é que o fato básico da economia é a crença. Se todo mundo acreditar que o Banco do Brasil vai quebrar, ele quebra mesmo. Todo mundo corre e pega o dinheiro. Então, como é que os caras especulam sobre crença? E aí, a economia só funciona depois. Quando a vaca foi para o brejo, eles falam foi para o brejo a vaca. Bom, então, só mais uma pergunta. Aproveitando o título da palestra, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre tive medo de perguntar. Ótimo. E ela diz respeito ao livro do Russell e do professor dele do Whitehead, que é o Príncipe à Matemática. E eles elaboraram esse livro tentando estabelecer os fundamentos que baseariam a matemática na minha visão, na minha interpretação. E o Russell e ele tinham uma teoria de que a matemática seria redutível à lógica. A minha primeira pergunta é entender um pouco mais precisamente o que significaria isso e quais as implicações do teorema de Gödel nessa lógica do princípio, nessa tentativa do princípio. e uma outra pergunta muito rápida é sobre a ferida narcísica que você disse. Você deu um exemplo de um problema que ele era verdade, mas você não poderia demonstrar dentro daquele sistema. E na matemática existe algum tipo de problema? Por exemplo, como que eu vou saber se a hipótese de rima que eu estou trabalhando para demonstrar, se ela é realmente demonstrável? como que eu vou... Existe algum problema sem ser esses na matemática que você disse? Tipo, essa sentença é verdadeira, sabe? Uns problemas mais... Não sei como colocar isso, mas um problema mais real, muito entre aspas, mais relevante que seja um problema desse tipo. Tá. Bom, eu vou começar pela segunda que é mais fácil. A questão de ser relevante é uma questão de hábito. de hábito e de consequências. A hipótese de rima é relevante porque ela tem consequências fantásticas, etc. Mas, na verdade, a coleção de problemas relevantes é pequena. Quer dizer, a coleção de problemas é grande, mas esses que valem um milhão de dólares são pequenos, é uma lista pequena. Então, é muito difícil dizer para você que algum dos problemas desses, por exemplo, a hipótese de rima eu não sei se teria a ver com o teorema de Guedes, mas o P igual a NP, o problema de complexidade computacional. Tem cara de ser ligado, que é um problema de lógica, de zeros e uns e tudo isso aí, tem cara de ser ligado ao teorema de Guedes, mas ninguém conseguiu mostrar isso. O máximo que se conseguiu fazer até agora é... Então, vou resumir. O Guedes, a primeira vez que Guedes levanta e fala, ele diz que tinha problemas que eram verdadeiros e indemonstráveis, mas não deu nenhum exemplo. E depois, mais tarde, ele escreveu e o exemplo que ele deu por escrito é um problema abstrato. Abstrato. Que nem aquele da máquina nidinide, dindin, etc. Aquele não é um problema relevante, é um problema abstrato inventado. Depois, tem o problema da Hidra, o problema de Paris e Harrington e tantos outros que tentam achar formulações combinatórias que têm cara de matemática usável e que atendem os preceitos de Guedes. Uma terceira fase é essa que você quer. Aplicar diretamente o teorema de Guedes na classe de problemas relevantes. Por exemplo, é possível que a conjectura de Goldbach seja ligada ao teorema de Guedes. Mas ninguém conseguiu mostrar isso até agora. Tem um livro interessante que até faz uma piada sobre isso. Se chama Tio Petros e o teorema de Guedes. Um escritor, um lógico grego engraçado, escreveu um livro falando um personagem, o tio dele, que ficou maluco porque trabalhou a vida inteira tentando provar a conjectura de Goldbach quando ele ficou sabendo o teorema de Guedes. Ele ficou lá, ficou maluco e tal, porque ele acreditou que o teorema de Guedes mataria a conjectura de Goldbach. E ele explica no livro por que não, por que não mata ainda. Quer dizer, ainda ninguém achou esse vínculo. Então, eu acho que a gente tem que olhar a ciência modestamente. A ciência está longe de chegar nisso que você está querendo. Tanto a matemática, quanto a lógica, quanto a filosofia. Não tem nenhum exemplo ainda. Não se sabe se é possível, nem se tem nenhum exemplo. Esse é o segundo pergunta. A primeira pergunta, se você está falando do princípio da matemática e do logicismo. É uma escola filosófica chamada logicismo que buscava reduzir a matemática à lógica. Ou seja, demonstrar logicamente os princípios da aritmética. Demonstrar que as leis da aritmética são consequência lógica. Não são nada inventado, nada disso. A álgebra de Boole são consequência da lógica. Isso era obra do Frege também. Do Frege, do Bertrand Russell, do Whitehead. O Whitehead e o Russell não foram muito longe com o princípio da matemática e nem com a teoria dos tipos, que eles propuseram uma coisa chamada de teoria dos tipos. Porque aí tinha um problema grave. Os objetos matemáticos não eram mais únicos. Você tem uma infinidade de zeros, de uns, de infinitos e tal. Você tem tipos e esses tipos levam a uma proliferação dos objetos matemáticos que a matemática não aceita. Eu quero o zero. Eu quero o O, a noção de infinito ou de Aleph zero. Sei lá. Não quero infinitas noções de infinito, do primeiro infinito. Claro que há infinitos de infinitos. Mas não do primeiro. Há o Aleph zero, o Aleph um, etc, etc. Foi o Cantor que mostrou isso. Mas eu não quero uma proliferação de zeros, nem de infinito Aleph zero. Então, já tinha dado problema no logicismo aí. O logicismo do Frege já levou uma rasteira do paradoxo de Russell. Então, nem precisou mais o teorema de Gede para aniquilar a escola, chamar aniquilar ou enfraquecer, porque escola filosófica nunca morre. É igual a crença de que a Terra é plana e tudo isso. Nunca morre. Tem alguém que levanta. Para enfraquecer o logicismo. O que o teorema de Gede enfraqueceu foi uma outra escola de filosofia da matemática, a escola dos formalistas, que era representada pelo Hilbert. Então, a escola formalista de Hilbert, essa sim, foi tremendamente enfraquecida pelo teorema de Gede, porque exatamente aquela história de que os formalistas queriam mostrar por meios finitários que a matemática seria consistente. E isso Gede mostra que é impossível. E há uma terceira escola, os intuicionistas, as grandes escolas do começo do século passado, que essa não vai para frente porque esbarra em problemas dela própria. Não conseguem fazer muita matemática. A matemática intuicionista é dificílima, complexa e pequena. Não vai longe. cada uma das grandes escolas, cada um dos grandes modelos universais levou uma pancada de algum setor. Hoje em dia, não existe ninguém que se declara sou formalista. Dizem que os matemáticos são assim, eles querem, eles são, para inventar as coisas, eles são liberalistas, inventam tudo para escrever. São formalistas e para exigir contra-exemplos dos inimigos, são construtivistas. Fala, não, eu sou contra-exemplos, não está bom, não quero o melhor. Então, assim, mistura tudo no decorrer do dia. Bom, gente, agradecendo mais uma vez então o nosso palestrante. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela paciência e pelo interesse. foi muito agradável falar com você. Muito obrigado.